Procura ele lá pra mim, olha lá É mesmo, pô? Procura aí pra ver, ó Eu quero 20 cores de gasolina O pior que é no rabo, cara Não é, não É aqui, pô Levanta aí, levanta o rabo Pode levantar, pode levantar Mentira, cara Isso é sacanagem, ó 20 quantos? 20 quantos, 20? Pior é se ele olhar pra trás pra você e falar assim Gostei É, ó Aquele lá gostou, olha lá Ai, que mergulho Tchau, tchau 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 Muito bom! Muito bom! Vamos lá! Vamos lá!